Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A Secretaria de Segurança Pública fez hoje uma revista em dois centros socioeducativos da capital. Foi depois do Ministério Público ter recebido denúncias de que pessoas entravam livremente com celulares e drogas. A visita aconteceu em dois centros socioeducativos. Aqui no Dagmar Feitosa, os policiais civis e os agentes da tropa de choque chegaram por volta das seis da manhã. A ação foi coordenada pela Secretaria Especial de Operações da SSP. O objetivo era encontrar objetos proibidos como armas e drogas. A pedido do Ministério Público, através da promotoria de execução, o juiz da Vara de Infância e Juventude Criminal Bismarck Leite expediu a ordem judicial no dia 26 de novembro. A visita causou surpresa à Secretaria de Direitos Humanos. Isto não é um presídio. É claro que nós temos um rigoroso trabalho no sentido de evitar a entrada de substâncias entorpecentes, até porque 100% dos adolescentes fazem uso. Durante o cumprimento da ordem judicial, foram inspecionados armários e alojamentos dos internos. Não foram encontrados objetos, melhor ainda, não foram encontrados objetos proibidos, nem celulares, nem drogas, nem armas. Nada disso foi encontrado. Algumas imagens divulgadas pela Polícia Civil mostram pichações nas paredes que incitam a violência contra os policiais militares. A delegacia especializada em apuração de atos infracionais também deu apoio. Hoje, o Dagmar Feitosa tem 40 internos menores infratores com idade entre 12 e 17 anos. A visita surpresa terminou ainda pela manhã. Atenção consumidor. O serviço de manutenção no complexo da Ponta do Ismael, programado para ontem, foi adiado por causa da forte chuva de ontem. Os trabalhos devem iniciar às 10 horas da noite de hoje e vão durar 24 horas. Com isso, o abastecimento de água nas zonas oeste, sul, centro-sul e norte de Manaus vai ser interrompido. A lista completa dos bairros que ficarão desabastecidos está disponível no site www.manausambiental.com.br Todos os pescadores do estado precisam procurar a colônia de pescadores ou associações da sua região para se recadastrar. Quem não fizer isso, corre o risco de perder o seguro defeso. No terminal de Manaus, uma fila de barcos. A maioria vem do interior, com toneladas de peixe. A atividade emprega gente como este pescador, que depende do seguro defeso. O seguro defeso, ele separa 4 meses no momento que o peixe está se reproduzindo. Então é preciso para que a gente possa sempre estar recompondo os estoques do peixe no estado do Amazonas. O seguro defeso é uma espécie de seguro desemprego pago aos pescadores quando a pesca é proibida para a reprodução dos peixes. O pagamento havia sido suspenso, mas o governo federal voltou atrás. Apesar disso, o cadastramento não foi suspenso. Todos os pescadores do Amazonas terão de comparecer nas sedes das associações e também das colônias de pescadores para atualizar os dados. Estamos utilizando os meios de comunicações que tem no interior para comunicar aos pescadores a procurar suas colônias. Munido da sua carteira de pescador, RGP dele, munido da sua identidade, pedimos que esse documento, a exigência do INSS, tem que ser legível. A atribuição do pagamento foi repassada para o INSS. 100 mil pescadores do Amazonas devem ter direito ao benefício. Se a gente tiver todo esse cerca de 100 mil requerimentos em estoque, a nossa ideia é de 30 a 40 dias a gente processar. Assim que o recadastro for concluído, o pagamento começa a ser feito, que deve acontecer até o fim de janeiro. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo.